Eu quero mais do que alguém que me ame pelo que eu sou, que me respeite ou que seja um companheiro de verdade. Eu quero mais do que uma paixão, mais do que um desassossego ou uma paz infinita. Eu quero amar e ser amada por alguém pelo qual eu tenha muito tesão, vontade de beijar e de curtir e de transar todos os dias. Alguém que me abrace de verdade, alguém que me olhe nos olhos e diga, ei, vai ficar tudo bem, tendo completa certeza disso.